Pietra Alves Pietra Alves gente, nós vamos sentar ali Pietra, eu vou tentar a coleta de Pietra sem machucar a Pietra, Pietra está em tratamento aqui no aquário ela está preocupada, ela está nervosa porque essas crianças que fazem tratamento eles já sabem eles já tem noção do que vai acontecer ela já chega e precisa sair de coragem então ela já vê, ela já sabe o que vai fazer, tá? eu vou ter aqui material ali sobrando mas dela mesmo é só um tubo de hemograma com o retiro do laço e dois tubos de velquim esse aqui eu botei de sobressalente botei ali o suro pode sentar ela na maquinha pode sentar ela aí eu acho melhor até ser para o lado de lá pode sentar o lado de lá é melhor? oh meu Deus olha ela está nervosa oh mamãe se eu botar isso aqui mas não vou machucar ela não não, não vou te machucar não Pietra não não vou fazer dodói não Pietra prometo não vou fazer dodói em você não é sem dodói meu amor fica com medo não fica com medo não tá bom Pietra fica com medo não fica com medo não peraí vou te dar um presente vou te dar um presente tem um tempão que eu não não vou fazer dodói tem um tempão que eu não uso presente pra ninguém vou te dar um presente obrigado obrigado oh meu Deus que coisa linda olha olha o presente vamos ver se vai ficar bonitinho na princesa linda beleza oh Biso Bisa o Biso Biiiii o Biso ah Biiiiiii qual é você Bisa E aí, olha a cara da Bisa. Oi, amor. Não tá dando pra vocês ver a Bisa, não, gente. Oi, Bisa. Oi, Bisa. Você tá chorando, tia. A Bisa tá aqui, mãe de Deus. Conta, deita ela, Bisa. Fica calminha, fica calminha. Conta, mãe de Deus. Oi, Bisa. Vai não, vai não. Vai não. Na fé do Papai do Céu, que não vai doer. Eu vou tentar, Deus vai ajudar, nós vamos acertar. Pra não errar e não fazer doidói em você, tá bom, meu amor? Quer fazer tudo? Não, mas eu vou. Eu vou fazer o doidói. Fica calma. Fica calma. Não, mãe, deixa deitado assim. Deixa deitado e levantado. Aí toda vez que tem... Toda vez que tem isso. Você tem que ficar deitado, relaxar, esquecer. Não pode deitar e levantar. Fazer um carinho na vida. Olha aí. Olha aí. Oi, chamou avó. Olha, olha. Olha. Bom, já que mamãe está ali, agora eu vou utilizar a mamãe. Vem daqui mamãe, mamãe tá ali, você ajuda muito, conta, mamãe tá aqui, você vai dar isso aqui, e essa aqui, aí, 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 vovó, quem tá, mamãe, eu tô com vovó, Oi gente, aqui é vovó e bisavó, aqui não tem mamãe certa não, não tem mamãe certa não, meu Deus, não tem mamãe certa não, ela é finíssima, só esse, é fina, 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 tem hemograma reticulosa, dois tubos de biotino, eu vou tentar fazer o scalp, meu Deus, mas é muito fina, nossa senhora, eu ia fazer um gotejamento, caramba não, vou no scalp dele, como a mamãe tá aqui segurando, vai ser possível, vai ser possível, Vai ter o porquinho, vai ter o porquinho, vai ter, a gente vai ver os desenhos, não, ainda não, 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 não Não tô sentindo bem, eu vou lá naquela marquinha, gente, eu vou furar no fundo, digamos, quase que no faro. Segura a mão. 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 Segura, firme, 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 firme. Sim. Estão conseguindo, gente, graças a Deus, tá? a coleta vai ser possível fazer hemograma com reticulose e fazer a bioquímica dela, que ela precisa de bioquímicos, tá? Deus está com a gente, Deus está presente em todos os momentos, graças a Deus, Deus tem me dado essa honra, essa glória de estar aqui e de fazer essas coletas, essas crianças e machucar as crianças, Deus é tudo para mim, Deus tem sido assim, poderoso para eu trazer o nome dEle e glorificar Ele por toda a parte do mundo, por onde eu fiz o laço, segura, glória a Deus, glória, muita glória, muita glória mesmo de você não machucar uma criança. Olha, você pega esses calvos aqui, você fecha ele, que é para evitar acidente de trabalho, tá? Você fecha, que é a melhor coisa que você tem, e se você quiser, você pode estampar o tubo e botar direto dentro do tubo, tá vendo? Esse tubo aqui, como essa tampa aqui, ela veda bem, você pode estampar e botar direto dentro do tubo, meu hemograma é reticulosa, aí fica bastante ali para não ter problema de coágula, não tem problema, é a coisa melhor que aconteceu, foi vir aqui, que mamãe, mamãe de mamãe, vovó de mamãe, é toda uma confusão aqui, gente, porque aqui é vó e bisavó, aí, quando você tem vó e bisavó, você pode ter certeza que você tem uma criança, que essa criança, isso deve ser paparicada, isso é paparicada, graças a Deus que é, E, ó, e, ó, eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês, fiquem sabendo, que uma criança muda a vida das pessoas, uma criança muda a vida das pessoas, e essa criança aí, de repente mudou a vida de vocês dois, de repente, essa criança mudou a vida de vocês dois, e vocês podem acreditar, vou, vou botar algo para a Tilda nela, mas vou terminar minha missão aqui, Pietra Alves, você sabe por que que eu falo? Se não é a Pietra ser duas, não estava na união com vocês estão, não, a Pietra ajuda a unir vocês dois, vai ter certeza, você, por si, só você, se ela continuar te acompanhando, vai continuar assim, vocês duas juntas, isso aí fortalece muito a relação das pessoas, porque é na hora da saúde, da doença, que a gente vê quem é quem, quem está junto, que às vezes, se o ateu pode ser bisavó, pode ser o que for, mas se tiver que ser ausente, é ausente, tem gente que não tem sentimento de amor, e o sentimento de amor é a coisa mais maravilhosa que tem, e vou te dizer outra coisa, eu estava lendo, eu estava lendo esses dias, que só quem tiver muito amor, é que vai poder passar por essa pandemia aí, então a melhor coisa que você passar pela pandemia, é com amor, porque Deus está vendo, Deus está vendo, Deus é bom, bom, só Deus me abençoar essa moral, só Deus me abençoar essa moral, só Deus mesmo vai te dar isso, ô Senhor, o Senhor me amarra, Deus me alegra tanto, Deus, o Senhor me alegra tanto, você bate essas crianças comigo, o Senhor me bota nesse mundo, só para ser feliz, graças a Deus, pelo menos agora, eu estou feliz, olha o tanto de gente que está aí, acompanhando o canal, olha esse povo que está aí, agora, aqui na estreia, um beijo para vocês, que estão aqui na estreia, um abraço para vocês, que estão aqui acompanhando, essa estreia aqui desse vídeo, dizer para vocês, que toda a honra e toda a glória de Deus, eu peço saúde para vocês, que Deus dê saúde a vocês, e deixe o like no canal, se inscreva, compartilhe,